Café da manhã dos meninos está sendo tapioca e ovo Vou mostrar para vocês como eu preparo o café da manhã favorito dos meninos, tapioca e ovo Vou mostrar para vocês como eu preparo o café da manhã dos meninos Vou mostrar para vocês como eu preparo o café da manhã dos meninos Vou mostrar para vocês como eu preparo o café da manhã dos meninos Tapioca de que vocês estão comendo? Queijo De queijo, né? E você está comendo o que também aí, Mathello? Queijo Tapioca de queijo e o que mais está no teu pratinho? O ovo O Murilo não quis o ovo E o Matheus quis só Eu não gosto de ovo E o Matheus quis só a Clara do ovo Ele não gosta da gema Tu não gosta de gema? Não Então o Marcelo gosta do ovo todo, o Murilo não gosta de ovo e o Matheus gosta só da Clara Os meninos acordam muito cedo, então eles têm o café da manhã um pouco mais reforçado A Mônica acorda só às 10 horas, então geralmente ela só toma um leite e come um pedaço de bolo ou uma banana Mas ela nem come muita coisa porque a gente costuma almoçar 11h30 e daí é muito pertinho do almoço Ela nem tem fome na hora que ela costuma acordar Sexta é o dia que eu vou na feira, então isso é o que eu geralmente compro numa sexta-feira Pra nossa família durante a semana Na feira, então eu compro moranguinho Geralmente eu compro um quilo, mas agora o moranguinho já tá mais escasso Eu comprei só meio quilo Eu compro geralmente 30 laranjas 30, 35 laranjas Eu compro batata doce Batata doce, olha só Cebola Não é sempre que eu compro tanta cebola assim, né? Geralmente eu compro bastante cebola a cada 15 dias Banana Eu compro dois cachos Aí eu compro moranga A moranga eu compro já cortada porque é bem difícil de cortar moranga, né? E batata A gente não come tanta batata assim aqui em casa Porque a gente dá preferência pra batata doce Mas a batata essa semana a gente vai ter um almoço no domingo Daí a gente vai fazer maionese Então, comprei mais batatas Eu comprei também uva Que é uma das frutas que as crianças mais estão comendo agora ultimamente Essa é uma uva gordinha Tem semente, mas eu corto e tiro a semente pra eles E essa outra uva aqui que as crianças adoram E que geralmente é o lanchinho que eles levam pra escola As frutas que eles levam normalmente então é morango, uva, banana e maçã Maçã eu já tinha comprado no supermercado Nem comprei maçã na feira hoje Bom, a correria é tanta na sexta-feira Que eu só vou colocar essas uvinhas aqui na geladeira Cobrir os morangos ali com uma Só com uma toalhinha aqui em casa E eu vou correndo trabalhar Que agora já são quatro horas E eu tenho aulas quatro E depois eu tenho que buscar as crianças na escola Isso é então o que a gente costuma comprar na feira Uma vez por semana E eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo O que a gente compra no mercado Quando a gente faz as nossas compras mensais Até mais, pessoal!